O Senhor esteja conosco, a fé que está em meio de nós, o coração do Evangelho de Jesus Cristo sempre chamava-nos, naquele tempo Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos, e uma grande imunidade. O filho de Timeu, chamado Abateu, certamente estava sentado a ele, caro. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno estava passando, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim. No índice o depreendia, o nome da minha escalaça, a escritar uma vida mais forte, filho de Davi, tenha piedade de mim. Então Jesus falou, chamai-o, eles o chamavam do céu, coragem, levante, Jesus te chama. E seja, jogou o ano do meu mundo e foi até Jesus. Então Jesus me perguntou, o que é que eu faço? O céu respondeu, o céu respondeu, o mestre que eu vejo, e Jesus disse, vá em paz, a tua fé te torou. No mesmo instante ele rompeu a cabeça, e seguiu a Jesus pelo carátero. Palavra das salvas. Glória a Deus, Senhor. Amém. 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 fazer festa com a família com o pai, com a mãe com os filhos coisa mais linda quando a gente vê a família celebrando um momento com esse mas como a família as vezes que é fazer festa com todo mundo de fora com a família tem que fazer com a família sim que a família é aquilo que a gente tem de mais importante nessa vida eu quero falar pra vocês hoje três coisas primeiro a primeira leitura que nós ouvimos do livro da igreja de Acha que fala que Deus nos conhece profundamente por dentro e por fora ah, Deus sabe divertindo o jeito que nós somos Deus conhece os nossos pensamentos mais do mundo Deus sabe os nossos sentimentos que vão dentro do nosso coração Deus sabe Ele sabe e Ele não fica indiferente meus irmãos jamais pense que Deus não liga para vocês porque Ele liga sim Ele liga sim as vezes nós não me importamos a Ele mas Ele liga sim Ele quer saber de você Ele quer te ver feliz e a mensagem do Evangelho para nós é essa Deus quer agir poderosamente na nossa vida mas para isso nós também precisamos participar mas também temos que deixar o Senhor trabalhar nos conhece profundamente tem aquela música que o pessoal até mesmo Senhor eu sei que tu és o Senhor o pessoal até se emociona calma você está curtindo em cima depois a gente pode cantar na aula da profissão do Santíssimo eu cantar as pessoas que falam é o Senhor então meus amigos é preciso sempre se colocar nas mãos de Deus com fé sem ver como tem a Deus com fios que Ele conhece antes que nós viéssemos até aqui nesta noite participadas da missa o Senhor já sabia que nós devíamos procurar Ele já nos esperava como se vocês vieram aqui para se encontrar com Jesus não é para se encontrar comigo não é para se encontrar com Jesus Ele é o Senhor é Ele que nos salva é Ele que realiza o milagre é Ele que isso é de colibidação não é missa com hora marcada para fazer milagre não se Deus quiser fazer milagre é para que faz mas é Deus que decido não sou eu é Deus eu estou aqui para falar a Deus porque Ele é muito mais importante Ele é nosso é para Ele que os nossos olhos têm que se voltar olhar para Deus descobrir Deus afasta de um pai amoroso cuidadoso carigoso que protege seus filhos que cuida dos seus filhos então coloca na mão de Deus da sua preocupação depois de salvo fala que a palavra do Senhor criou o céu e a terra gente a palavra de Deus é poderosa às vezes a gente fica dando poder para coisas que não tem poder a gente fica acreditando em amuleto a gente fica acreditando em certas superstições e não tem poder a mim para nós missões católicos o que tem poder é a palavra de Deus diante dessa palavra meus irmãos todo joelho se dobra no céu na terra e nos infernos essa palavra é poderosa por isso não tenha medo de superstições não tenha medo de feitiço de nada disso é preciso confiar em Deus essa palavra poderosa você pega o evangelho você vê muitas e muitas vezes aquelas entidades validas que agilharam diante do poder glorioso diz a gente isso e acredito que nós estamos confiando nesse poder de Deus não tenhamos medo porque se a gente tem medo a gente não vai pra frente a gente não vai longe a gente não constrói a gente não faz acontecer não podemos ser pessoas medrosas não Deus não quer que você seja uma pessoa medrosa Deus não quer isso Deus quer que você seja uma pessoa de iniciativa quer que você seja uma pessoa criativa quer que você seja uma pessoa muito bem suscetiva porque você é capaz você tem inteligência você tem sabedoria você tem sentimentos nobres aí no seu coração é preciso colocá-los para fora é preciso então segurar a luz de Jesus e não confiar nele porque a palavra do Senhor tem poder essa palavra que fez o céu e a terra é a palavra que é capaz de reiviar os nossos corpos sofridos cansados feridos machucados enfermos escravos do mal essa palavra ela pode nos jurar e nos libertar essa palavra de Deus agora ouvir esta palavra de Deus meus irmãos significa também dar fé para esta palavra e colocá-la em prática na nossa vida de cada dia porque é isso que a gente tem de mais original de mais importante o que o cristianismo e o catolicismo tem de mais importante Jesus Cristo e a sua palavra é confiando no Senhor que nós vivemos as graças para acontecer é preciso buscar primeiro Deus nos milagres porque as vezes a gente coloca a carroça na frente dos dois e fica só buscando os milagres de Deus não é preciso que a gente tenha um compromisso com Ele porque há distintos milagres que acontece porque é compromisso com Deus é preciso então a gente buscar um coragem para o Senhor confiando no Senhor que Ele cuida de Deus e aí terceira palavra vem que eu já falei na primeira leitura do Salmo agora o Evangelho esse Evangelho é tão bacana a gente fica lendo e fica imaginando assim Jesus está caminhando tem uma grande multidão atrás dEle porque vocês sabem Jesus era sem muita alma uma pessoa que atraia as outras pessoas é uma pessoa que despertava paz amor todos os sentimentos mais bonitos as pessoas que tinham contato com Jesus podiam experimentar dentro dos seus corações então Jesus despertava o sentimento e muitas pessoas que seguiam claro que ali também tinha alguns curiosos que não sabiam o que estava acontecendo sabe por que? as vezes tem alguma coisa e todo mundo chega para ver o que é não é mesmo? e assim também ali naquele grupo tinha uns curiosos mas tinha também muita gente seguindo com fé com atenção igual a gente está tentando fazer aqui hoje nessa noite seguir Jesus com fé com atenção e ali eles encontram um mendigo que a cego e que chamava o artigo e olha só gente olha o ensinamento do evangelho da irmãs a gente não pode perder as oportunidades a gente não pode principalmente perder as oportunidades de nos encontrar com Jesus de nos encontrar com Deus essa missa é a oportunidade da gente se encontrar mesmo quantos irmãos e irmãs que estão aqui participando dessa missa faz tempo que não aparece na igreja não precisa levantar a mão mas olha e como que eu sabia a gente sentiu a sua fala porque você também é importante você também é amado por Deus assim como todos que estão aqui são queridos são importantes são especiais e a gente não pode perder as oportunidades porque é exatamente nessas oportunidades aparentemente tão simples tão singelas tão prosaicas tão cotidianas tão normais que Deus faz acontecer uma obra nova na vida da gente às vezes ele coloca uma palavra na boca do sacerdote ou você escuta uma canção ou ali na hora da construção do Santíssimo Sacanego o Senhor mesmo faz com Deus faça experiência do Eterno que Deus age está agindo aqui hoje aqui e agora no meio de nós não podemos perder essa oportunidade bate Deus não perdeu a oportunidade que Ele teve era cego meus irmãos olha como é difícil olha como é difícil tudo bem não é fácil enxergar certas coisas mas ser cego é muito duro mas Ele não perdeu a sua oportunidade apesar da sua alimentação apesar da sua dificuldade o que que Ele fez? Ele ganou o Senhor e o que eu acho bonito no exemplo de Bartimeu para nós é que Ele não pediu o Senhor no primeiro lugar Ele não pediu o Senhor eu estou cego vem aqui curar a minha visão o que que Ele falou meu povo? Jesus filho de Davi o que que Ele falou? tem piedade tem piedade tem piedade tem piedade de nós primeira coisa que Ele pediu a gente tem que aprender isso no Bartimeu a cura do coração a cura espiritual está tudo ligado meus irmãos o corpo está ligado com a alma a alma está ligada com o corpo é uma coisa só hoje em dia é um novo pensamento antigamente se separava as coisas uma coisa é o corpo outra coisa é a alma salva o corpo salva a alma com o corpo traga não as duas coisas são importantes são muito importantes e estão ligadas a gente tem que cuidar com as duas então é preciso meus irmãos que a gente aproveite a oportunidade e aprenda com a vida do Jesus tem piedade que as vezes o mal que a gente está passando hoje o sofrimento que a gente está passando hoje é fruto do que? do coração que está cheio de mistérios de mal de sentimento de louco de caro é preciso pedir a libertação desse coração é preciso que dentro do seu peito bata um coração novo abençoado santificado purificado vamos pedir como um batimento Jesus Jesus tem piedade de mim e olha como Jesus é bom olha como Jesus é generoso ele diz a cura da alma do coração e Jesus ao mesmo tempo ele concedeu a cura da sua missão é claro que Jesus foi até ele e ele pergunta olha que pergunta maravilhosa Jesus está fazendo essa pergunta o que você quer que eu faça o que você quer que eu faça olha que bonita é um Deus que o Senhor serve da terra e se coloca à disposição daquele homem quem é aquele homem ninguém ele não tinha nenhuma posição ele não tinha nenhuma posição ele não tinha nenhuma riqueza ele não tinha nada 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 mas ele tinha uma coisa uma coisa ele tinha fé e essa fé fez toda a diferença mudou a vida dele e a água e a água e aí ele disse Senhor eu quero chegar lá na frente Jesus com a tua fé de Senhor meu amigo minha amiga nesta noite você veio aqui com uma intenção você veio pedir por alguém peça que eu pegue vai que você também possa escutar essa palavra de Jesus ai paz que a tua fé te sonha acredite a fé ainda está na moda a fé não está indo da moda não porque nós seres humanos nós nascemos assim nós temos essa capacidade de acreditar se a gente não acredita em Deus a gente vai acreditar em um monte de outros porcarina eu prefiro acreditar em Deus porque ele vai me ajudando a vencer as porcarina de um estrado que não serve para nada quando viemos fecha os seus olhos e eu vou terminar e eu vou terminar a minha fala pedindo por você pai quero pensar que todo este povo que está nesse treino teus filhos e tuas filhas estão aqui reunidos nessa noite e nós estamos suplicando a tua bênção todo o nosso sobre nós e sobre as nossas valores levanta o teu amor a terra faz com que nossa vida seja tocada pela tua presença salvador transforma o nosso coração se hoje nós estamos enfrentando grandes dificuldades Senhor seja a nossa fortaleza faz com que a gente possa dar passos cada vez mais firmes e seguros na direção de uma vida melhor de uma vida pessoal pai nós estamos aqui como parte dele também sentados aberto o caminho para nossa vida te pedindo uma bênção te pedindo uma cura te pedindo uma liberação volta o seu olhar misericordioso sobre nós escuta a nossa prece escuta a nossa vida enxuga as nossas águas coloque no nosso rosto os sorris no nosso coração a alegria ajuda-nos a viver de paz ajuda-nos a viver de fé ajuda-nos pai nós estamos aqui nós estamos nos loucos entre as mãos a tua palavra vem do céu e a terra abre a tua boca pai e diga-nos uma palavra hoje de libertação diga-nos hoje uma palavra de salvação diga-nos hoje uma palavra de cura aumenta nossa fé se ela é pequena e trabalha ajuda-nos aumenta nossa fé nossa confiança ajuda-nos a olhar para Jesus aprender com Jesus a viver como ele nos ensinou amar como ele acabou pensar como ele pensou viver como ele viveu sorrir como ele sorriu como desagreceu ajude-nos que nós estamos aqui confiando nós estamos aqui nós estamos aqui cerca de cerca de que o Senhor quer realizar em nossa nova nova o Senhor já está o Senhor já está fazendo o Senhor já está fazendo com que as correntes do amor sejam quebradas o Senhor já está fazendo agora que tudo aqui que vem causando sofrimento e infernidade no nosso corpo na nossa alma seja destruído seja derribado seja destruído com a força da tua palavra criadora do teu amor que é salvador nós acreditamos que o Senhor já está nós estamos aqui trazendo um partilheiro pedindo ao Senhor e o Senhor diz para nós que queres que eu faça pedindo Senhor olha a nossa família olha o esposo olha a esposa olha o pai olha o filho olha a filha olha a mãe olha lá aquela situação o emprego olha as pessoas que estão procurando olha o povo que está passando por uma depressão que está passando por doenças frisas pudores crônicas dores na cama dores nos rios problemas intestinais nos pulmões no coração na mente que a mão de Deus poderosa possa estar tocando hoje aqui e agora as nossas mãos e possa estar tirando em todo o mal tirando em todo o mal é a mão poderosa de Deus assim fazendo acontecer uma nova que o Deus que criou é capaz de me criar o Deus que fez é capaz de me fazer só ele pode nos fazer o mal só ele dá o cheiro aquilo que não tem para a gente o Senhor pode e nós estamos aqui porque mais são delogias o Senhor pode o Senhor o Senhor o Senhor o Senhor vai pensar em nossa vida uma obra nova eu creio em Deus eu creio meu Deus meu tudo eu creio em Deus eu espero Eu espero em Deus, eu espero nele, meu Deus, meu tudo. Eu espero em Deus, eu amo a Deus, eu amo a Ele. Eu espero em Deus, eu amo a Ele. Eu espero em Deus, eu amo a Ele. Eu espero em Deus.